No próximo episódio de Persona 5 Ei Jack Oh, Wild Eu não acredito, você por aqui Nós vamos para o Big Bang Burger O que a gente tem que fazer na verdade É vir aqui, tirar essa gema daqui E colocar a outra aqui Porque assim nós teremos Como desabilitar a armadilha aqui Agora Oh, listito, olha que legal Talvez seja o tipo de puzzle Joker, você consegue Mexer na figura, é claro que eu posso Mas por que eu